Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para lhe ajudar na hora do seu estudo. Estamos resolvendo as questões do concurso da prova do Metrofor, Metrofor para o cargo de nível médio, tá bom? Logo após a vinheta, a resolução de mais três questões para você aqui em nosso canal. E vamos nós. Olha só essa questão de aritmética, bem interessante. A soma de quatro números pares consecutivos é 52. E a soma de quatro números ímpares consecutivos é 56. Os números considerados, a soma do menor par com o menor ímpar é... Então vamos nós. Ora, os quatro números pares consecutivos, eu vou escrever dessa forma. Bom, primeiro, para os pares, eu vou ter o quê? 2n. O n é o número que a gente quer descobrir, né? Um número natural qualquer, positivo. Bom, 2n mais 2, número inteiro, não é melhor? Mais 2, mais 2n, mais 4. Por que isso, professor? Porque ele é consecutivo. Imagine que n seja 1, 2 vezes 2, 2, 2 mais 2, 4. Olha só, 2 vezes, 1 vezes 2, 2, 2 mais 4, 6. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, são pares consecutivos. Então você soma aqui o último de 2 em 2. Então nós temos o quê? O terceiro, ó, 2n mais 6, mais 2n, vou atrapalhar ainda não, mais 2n, mais 8. Ele me disse que essa soma aqui, ó, é igual a 52. Então você coloca igual a 52. Quando você somar aqui, ó, o 2n aparece quantas vezes? 4, 4 vezes 2, 8n. Você somando 2, o 4, o 6 e o 8, você vai obter 20. 8n mais 20 é igual a 52. O 20 passa a subtrair, então você tem o quê? 8n igual a 52 menos 20, 32. Você tem que o n é 32, este primeiro n, né, dividido por 8, que é 4. Certo? Que é 4. Então o menor, já sabemos aqui que o menor vai ser o quê, ó? 2 vezes 4, mais 2. O menor é o primeiro, né? Isso vai dar 10, certo? 2 vezes 4, 8, 8 mais 2, 10. Temos o menor número. Agora vamos fazer o mesmo, só que para ímpar, que é a segunda condição. Para ímpar. O que é que eu vou ter, ó? A estrutura algébrica dele, 2n mais 1. Ela vai aumentando para números ímpares. O próximo ímpar, 2n mais 3. Substitui, ó, seja o n1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3, 5. São ímpares consecutivos. Mais 2n mais 5. Mais. Mais, ó, deixa eu colocar aqui para cima. 2n mais 5, mais 2n mais 7. Deixa eu sumir aqui do vídeo. Para você captar bem a nossa ideia aqui, ó. 2n mais 7, beleza? Ele falou que essa soma tem que ser igual a 56. Nós temos 4 números, né? Igual a 56. Ao somar cada dígito, você vai ter o quê, ó? Também 8n. São 4, né? Só que vai dar 16. 1 mais 3, mais 5, mais 7. Que é igual a 56. Passa para o outro membro. Você tem que 8n vai ser igual a 40. O n vai ser o quê? 40 dividido por 8, que é 5. Então, o menor vai ser o quê, ó? 2 vezes 5, mais 1. Você vai ter 11. Mas o que a Cacatina pediu, professor? A soma do menor com o maior. Do menor par com o menor ímpar. Ou seja, 10 mais 11. Você tem como resposta 21. Gabarito item D. Beleza? Show de bola, gente. Gostou da solução dessa questão aí? Tem mais duas ainda nesse vídeo. Mas lembrando você, ó. Inscreva-se em nosso canal, tá bom? Você possa curtir, comentar e estar com a gente aqui na resolução dessas questões. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 23, ó. Questão bacana, né? Olha só essa questão. Cortamos-se uma folha de papel quadrada com uma área de 64 cm². Em quadrados menores, na seguinte forma. Um quadrado com 17 cm². Três quadrados, cada um deles com uma área de 5 cm². E dois quadrados com uma área de 8 cm². Cara, é correto dizer que o lado do quadrado que sobrou, o lado do quadrado que sobrou corretamente, mede em centímetros. Vamos lá. São subtrações, né? Não. 64 menos. Aí ele disse, ó. Na seguinte forma. Um quadrado com 17 cm. Ou seja, menos uma vez de 17. Você vai tirando, né? Menos, ó. Três quadrados. Cada um deles com uma área de 5. Menos 3 vezes 5. E... Dois quadrados de 8 cm². Menos 2 vezes 8. Lembrando que isso aqui vai ser a área que ele quer saber o lado. Depois você tira a raiz quadrada. Então nós temos 64, menos 17, menos 15, menos 16. Se você for somar esses números aqui, dá 48, ó. Coloca o menos, a evidência, somando, você vai dar 48. Ora, 64 menos 48 é 16. Quer dizer, professor, que o quadrado tem área igual a 16. Exatamente. Para dar 16, aqui tem que ser 4. Aqui tem que ser 4. 4 vezes 4, 16. O lado médio, 4. Gabareto, item A de alegria, tá certo? Show de bola? Questão. Legal, massa. Lembrando você também aqui, ó. O nosso Instagram, Matemática do Nauve. Muito conteúdo de espera lá, tá bom? Após esse vídeo, pega teu celular e acessa esse nosso perfil. E vamos à última questão deste vídeo para você. Questão 24. Olha que questão bacana, ó. O piso de uma sala retangular com dimensões 3 e 4 metros foi revestido com cerâmicas de cores branca e preta. Com área de 100 centímetros quadrados cada. Se o número de cerâmicas pretas excede em 160 ao número de cerâmicas brancas necessárias para revestir tal piso, É correto afirmar que o número de cerâmicas brancas é. Então, vamos lá. Você está vendo que a resposta está aqui, ó. Centímetros quadrados. Eu vou converter essa primeira área para centímetros quadrados. 3 metros vai ser igual a 300 centímetros. E o mesmo esquema, 4 metros. É igual a 400 centímetros. Então, essa área 1. Porque a área 2 eu já tenho, que é essa aí, né? A área 1 vai ser 300 vezes 400. 120 mil, né? 120 mil o quê? Centímetros quadrados. Essa é a nossa primeira ideia para essa questão. Se eu quero saber a quantidade, eu divido a área total pela área do que ele usou das cerâmicas, né? 100 centímetros quadrados. Ó, o número de cerâmicas. Número de cerâmicas. Lembrando que vamos ter o número de cerâmicas tanto pretas, a soma das números cerâmicas pretas e brancas, né? Número de cerâmicas, você vai ser o quê? 120 mil. Você vai ter o quê? 120 mil dividido por 100. Cancela esse zero, dividido zero. E esse com esse, que é 1.200, né? Só que eles não trouxeram informação. Eles nos trouxeram uma informação importante. Mas a gente já sabe que brancas, cerâmicas brancas mais pretas, é igual a 1.200. Só que ele disse o seguinte, ó. Ó, se o número de cerâmicas pretas, pretas, cerâmicas pretas, excede em 160 ao número de cerâmicas brancas. Ou seja, pretas é igual a brancas mais 160. Você pega essa informaçãozinha maravilhosa que o texto nos trouxe e substitui na equação A, onde tem B. Você coloca brancas mais 160. Ou seja, brancas mais... Brancas mais 160 é igual a 1.200. Legal, gente? Resolve essa equação e isso vai descobrir o número de brancas, né? Cerâmicas brancas. 2B igual a 1.200 menos 160. Ora, 2B vai ser igual a 1.040. E a metade de 1.040? 520, né? 1.040 dividido por 2 igual a 520. Que são números cerâmicas brancas. Item B. Massa, gente! Show de bola! Mais 3 questões da prova do concurso do Metroforo resolvido aqui no nosso canal pra você, tá bom? Te lembrar, inscreva-se em nosso canal, curta e comente. Esteja conosco nessas resoluções. Cada vez mais conteúdo aqui pra você no nosso canal, tá bom? E olha só esse acabo finalzinho que eu tenho pra te dizer, ó. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. Também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bem como o nosso meu pra contato. Um obrigado e até a próxima aula.